Música Dieta enteral sem segredo Oi, eu sou a Tia Papa, a nutricionista da família Erastinho e estou aqui junto com a Flor e a equipe do Hospital Erasto Gertner para ajudar você a entender o que é dieta enteral e dar algumas dicas importantes para o melhor resultado do tratamento. Então, preste atenção! Muitos pacientes em tratamento não conseguem ou não podem se alimentar pela boca em quantidade suficiente para manter a saúde. Nesses casos, é necessário administrar uma dieta líquida através de uma sonda que pode ser posicionada pelo nariz, pelo estômago ou pelo intestino. A opção por cada uma dessas vias depende de cada paciente e é definida pela equipe médica responsável. A dieta enteral é elaborada por nutricionistas para fornecer todos os nutrientes necessários para a melhor recuperação dos pacientes. M必You spentточ自m sei! M perkíssimas Saiba Saiba Saiba